Horas mortes, noite escura, uma guitarra a trinar e uma mulher a cantar o seu fado de amargura E através da vidraça, enegrecida e quebrada, aquela voz magoa, entristece aquela peça, vielas da alfama Ruas da Lisboa Antiga, não há fato que não diga coisas do vosso passado Viegas da alfama, beijadas pelas, caimadeira, namorada, previvendo, surto do velho A lua às vezes desperta e apanha desprevenida, duas bocas muito unidas, uma porta entreaberta Então a lua decorada, ciente da sua culpa, como quem pede desculpa Esconde-se envergonhada, vielas da alfama Ruas da Lisboa Antiga, não há fato que não diga coisas do vosso passado Pielas da alfama, beijadas pelo ar, caimadeira, namorada, previvendo, surto do velho Pielas da alfama, beijadas pelo ar, caimadeira, namorada, previvendo, surto do velho Previver Junto do fardo